Saudações inscritos do canal Despertar de Consciência e Escândalos Góspios Aqui quem fala mais uma vez com vocês é Emissário Cristiano E vamos iniciar nossa série, a parte 1 Esta série está programada até 10 partes, ok? E nesta primeira parte vamos falar sobre como o cristão aqui no Brasil não quer pregar o Evangelho de Jesus Eles querem praticamente pescar no aquário alheio Como os cristãos não estão satisfeitos com os locais onde eles adoram a Deus Saem da igreja onde eles estão e vão para outra e afirmam que se converteram Os cristãos não estão nem sabendo qual é a verdade do cristianismo Eles estão numa confusão terrível E também vou mostrar para vocês a pesquisa feita em 2022 Sobre os países onde é impossível você pregar o Evangelho Se você pregar o Evangelho nesses países Você vai morrer, você vai ser torturado, você vai ser preso Você vai ser decapitado, explodido em sua cabeça Com o tanque por cima, enfim Você vai ser massacrado E se os cristãos não tem condição nem de pregar o Evangelho de Jesus aqui no Brasil Você imagina esses países Aqui no Brasil ninguém prega o Evangelho de Jesus, gente Por isso que Jesus nunca vai voltar Bem, se você acompanha esta série Você vai saber o porquê que Jesus nunca vai voltar Ok? Está preparado para começar? É, gente Mas antes disso E se você ainda é inscrito neste canal Eu lhe convido a se inscrever-se no canal Deixe o seu like Deixe o seu comentário Compartilhe E solta a vinhetinha Bem, meus inscritos e visitantes Vamos começar aqui a analisar alguns materiais Concernentes à volta de Jesus Christ Como aquele videozinho lá do Diante do Trono Como falei na parte da introdução Deu problema no YouTube Enfim, mesmo que você poste o vídeo lá Deu direitos autorais E vamos ver se agora pelo menos eu posto o áudio E faço um comentário Acredito eu que o YouTube não vai tentar barrar Vamos lá Nesse início do século XXI Dois terços da população mundial vive totalmente separada de Deus Mergulhada nas trevas do engano 140 mil pessoas morrem por dia A maior parte nunca ouviu falar do Evangelho Notaram aí que ele acabou de falar? A grande parte nunca ouviu falar do Evangelho Aí eu pergunto Qual o Evangelho? Porque temos o Evangelho das igrejas Evangelho, por exemplo, da Igreja Batista Evangelho da Adventista Das Testemunhas de Jeová Da Quadrangular, da Deus e Amor Enfim, cada ministério tem um Evangelho diferente Que no caso já foi pregado no Novo Testamento O perigo de pregar um outro Evangelho Que seja amaldiçoado Então qual seria no caso? Evangelho de Jesus Que não é, gente Porque o cristianismo aqui no Brasil Ele está em apostasia Confusão religiosa Entre os próprios cristãos Não se sabe quem prega o Evangelho de Jesus Aliás, eles pregam entre eles mesmos Cara São pessoas que caminham de olhos vendados Com uma perdição eterna Isso aí praticamente ele está falando dos cristãos, né? Pessoas que estão andando com olhos vedados Rumo ao caminho das trevas, gente Impressionante E juntamente com a cegueira espiritual Está a miséria econômica E junto com a cegueira espiritual Está a miséria econômica, gente Ele está falando lá da Índia Mas se formos pegar pro Brasil O país Brasil É um país cristão Está também na miséria Todo mundo conhece Jesus E está como está, gente Vocês querem falar de quê? Dos outros países Vocês têm que arrumar o país de vocês O Brasil Para dar exemplo para os outros Olha que Deus Olha o que Jesus fez aqui no nosso Brasil Poderá também fazer no vosso país, né? Rapaz, esses crentes não têm visão das coisas, né? Os países mais miseráveis São também os menos evangelizados Os países mais miseráveis São os países mais e menos evangelizados Rapaz do céu Nossa, eu fiquei imaginando o Brasil, né? O Brasil é o país mais Não tão miserável quanto a Índia, né? Mas estamos aí vivendo em tempos de guisseca, né? De pobreza extrema E é um país evangelizado, né? Tanto é que é um país cristão, né? Na Índia Um país com aproximadamente 960 milhões de habitantes Em um território menor do que o brasileiro A miséria atinge quase toda a população A pobreza é tanta Que durante a noite As calçadas tornam-se intransitáveis Uma multidão de indigentes se amontoa nos passeios Porque não tem um dedo para se abrigar Muitos pais vendem as suas filhas Porque não têm recursos para cuidar delas Essas meninas Com a idade entre 4 e 10 anos São levadas para a zona de prostituição Ali, elas são abusadas E então forçadamente iniciadas no negócio Hoje, estima-se que somente na cidade de Mombaim Sejam mais de 300 mil prostitutas infantis A miséria econômica é tão somente um reflexo Da miséria espiritual A Índia é um dos países menos evangelizados Os cristãos são apenas 3% da população indiana Olha só o que ele acaba falando A Índia é o país mais miserável 3% da população indiana são cristãos Como isso se isso resolvesse alguma coisa Como isso se, por exemplo, todos os habitantes da Índia fossem cristãos E ia resolver algum problema nessa questão Mano, esse áudio aí é de 2001 E eu estou trazendo para 2022, gente Ele está falando do Brasil praticamente A maior parte, 94%, permanece vivendo nas garras do hinduísmo ou islamismo E praticamente eu vejo o que? Ele está falando da Índia Mas espera aí, aqui no Brasil é pior ainda Porque aqui no Brasil tem islamismo Tem o hinduísmo Tem satanismo Tem cultos afros Tem um monte de coisa Aqui no Brasil é livre adoração Você pode adorar o que você quiser E os caras estão preocupados com a Índia Que só tem lá islamismo E o, como se chama? O islamismo e hinduísmo Só tem duas Aqui no Brasil aqui é livre Os crentes têm que resolver os problemas deles aqui no Brasil Para depois querer dar exemplo em outros países, né gente? Pô, façam-me o favor, né? São mais de 3 milhões de deuses Incluindo ratos, vacas, serpentes e rios Anualmente, milhões de indianos vão em peregrinação até o Rio Ganges Ali, naquelas águas sujas de esgoto Eles se banham para se purificarem Ah, ele está preocupado com o pessoal que toma banho lá no Rio Ganges É, quem assistiu o videozinho aí no meu canal sobre o Rio Ganges, né? Que o pessoal, ele toma uns tibum, lava, defeca É, queima corpo Está aí no canal do YouTube E o pastor está preocupado com o pessoal que toma no Rio Ganges E aqui no Brasil, que o pessoal toma água suja, imunda, espiritual, né? Que é a água prostituída, que é o chamado dos evangélicos, né? Não tem cabimento O pessoal está preocupado em querer fazer missão em outros países Mas não resolve nem no Brasil, quanto mais lá fora, gente São milhões que, sem completar 50 anos de idade Morrem sem Deus e sem salvação Por causa de todos esses Jesus conclamou os seus discípulos, dizendo Inde por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura Ah, mas o que ele não fala É que esse evangelho já foi pregado, viu, pastor? Esse evangelho já foi pregado a toda criatura E não resolveu nada Você está falando em 2001 Já estamos em 2022 O evangelho já foi pregado a toda criatura há muito tempo Na época do apóstolo Paulo Por que o senhor não fala isso no púlpito? Ah, irmãzinhos O evangelho de Jesus Cristo já foi pregado a toda criatura Mas Jesus não voltou, irmãos Ah, rapaz Esse povo é muito mentiroso Mas eu vou fazer um vídeo Não sei que parte vai ser aí O evangelho de Jesus Cristo já foi pregado a toda criatura E os pastores ainda falam que tem que pregar o evangelho Qual evangelho tem que ser pregado, gente? O da Batista? Das Testemunhas de Jeová? O evangelho da Católica? Mas nenhuma delas prega o evangelho de Jesus Cristo Nenhuma! Nenhuma! Como é que, por exemplo, os batistas aí da Lagoinha Vai na Índia Vamos dizer assim Eles conseguem montar lá O Ministério da Igreja Batista da Lagoinha Lá na Índia Aí converte lá Cinco mil indianos Né? E que supostamente Ah, já que a Índia ficou mais aberta para o evangelho Não, uma outra igreja vai lá evangelizar E vai tentar pescar mais peixes Que não foram pescados pela Igreja Batista E vai pescar por lá deles O Adventismo lá Monta uma igreja na Índia Agora tem lá a congregação Pode ir lá montar uma igreja Então o que acontece? O povo está pescando peixe, sabe? Eles não querem saber de almas salvas Eles querem saber de clientes Eles não querem se unir para fazer um propósito ideal, né? Eles não têm coragem de chegar lá e pregar a evangelha Porque Jesus praticamente não tem poder para converter ninguém lá Tá, eu vou mostrar para vocês aí Durante a série Deus está convocando seus filhos para viverem a obediência E para se desapegarem desse mundo E qual crente, pastor, obedece aqui no Brasil? Eles não conseguem nem resolver os problemas sociais aqui do Brasil Quanto mais resolver o problema dos vizinhos, gente Rapaz A igreja precisa ser edificada Ela é formada por pedras vivas Por pessoas de todas as tribos, línguas e nações Os indianos, os chineses, os árabes e tantos outros precisam de Jesus Há um clamor Os chineses, os árabes e os judeus precisam de Jesus Faça-me o favor, pastor Faça-me o favor E vocês precisam de Jesus primeiramente, correto? E Jesus precisa resolver os problemas sociais, econômicos do próprio Brasil Para dar exemplo Porque o Brasil é um país cristão E está uma merda E aí vocês querem resolver, querem resolver o problema dos outros Que está pior ainda Vocês não conseguem nem resolver o de vocês Ah, pastor, dá licença, viu Ah, rapaz Eu era muito trouxa para acreditar em vocês na época Em 2001 Quando eu estava carente, sabe? Quando eu estava querendo evangelizar Poxa, mas eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje Vocês não resolvem nem os problemas aqui do Brasil Que um país cristão Imagina lá fora Rapaz Há um clamor pulsando no coração de Deus Alguns têm dado ouvidos a esse chamado Por isso, muitas meninas resgatadas na época Perceberam o que ele acabou de falar? Alguns atendem a esse chamado Quer dizer, grande parte dos crentes, dos cristãos São covardes Porque se conscientizaram Que o Brasil é um país cristão Então eles estão aqui no Brasil Tentando resolver os problemas do Brasil E que não tem condições de resolver os problemas dos outros Quanto mais, né? Não tem cabimento, gente A Índia tem experimentado uma total restauração Contudo, muito ainda precisa ser feito Deus continua clamando e perguntando A quem enviarei e quem há de ir por nós? Ah, a quem enviarei E quem há de ir por nós? Rapaz do céu É uma pergunta que se faz para os cristãos aqui do Brasil Que estão querendo evangelizar via WhatsApp agora Eles estão pregando para os outros Fazendo debates Mas, poxa, mas Jesus falou Ir de pregar o evangelho Ou é vir de escutar aí? É muito fácil os crentes pregar no WhatsApp, gente Agora você pregar ali tete a tete Para um outro religioso E tomar um tapa na cara Ninguém quer tomar Né? Chegar lá no Oriente Médio Lá nos corta-cabeça Lá nos muçulmanos radicals Lá Quero ver um crente lá Ser disposto a morrer pela causa? Pegar teu corpo lá Jugar Queimar teu corpo Explodir tua cabeça Cortar da tua cabeça E aí? Passar com o tanque de guerra em cima Você virar pastel Quero ver, né? Ser crente no WhatsApp é fácil Vamos lá Pois é, gente Tá o primeiro áudio aí Agora vamos lá para as fotos Bem, agora vamos mostrar aí O ranking, né? Da perseguição em 2022 O qual ano nós estamos Dos 50 países Que mais são perseguidos os cristãos Né? Que os cristãos não vai lá Nem a pau para poder falar de Jesus Senão já sabe, né? Então eles preferem ficar aqui Na zona de conforto Os covardes, né? Preferem ficar em WhatsApp Né? O missionário não vai querer ser enviado Para lá nem a pau, rapaz Entendeu? Vamos ver aqui Então aqui temos uma tabela Que aqui tem uma lista mundial Da perseguição em 2022 Então ao seu lado direito Bem aqui, ó Tá vendo esses pontinhos aqui, ó? Aqui são as perseguição Por que aqui os crentes Não vai evangelizar Falar de Jesus Para esse povo aqui Sabe por quê? Porque o bicho pega lá, filho Aqui não é o WhatsApp Onde você vai lá Só remove a pessoa E já era Entendeu? Aqui você dá a tua vida Né? Aqui você é massacrado Cortado ao meio Cerrado Decapitado Entendeu? Ninguém vai, filho Ser cristão aqui É muito fácil Porque Os cristãos Eles estão tentando resolver Os problemas sociais Aqui do seu país, né? Como o colega do áudio Falou lá o pastor Meteu o pau na Índia Mas ele praticamente Falou isso em 2001 Mas é uma reflexo De 2022 Então os cristãos Primeiramente Têm que resolver Os problemas sociais Aqui do Brasil Porque o Brasil Já é um país cristão, né? Então o que que eles Querem sair daqui E vir pra cá? Pra quê? Vocês têm que dar o exemplo Primeiro Pra depois ir lá Não é verdade? E agora Quem é o corajoso Que vai querer pregar Evangelho nesses países? Jamais Eles querem ser perseguidos Só no WhatsApp, né? Então aquela passagem bíblica Quando Jesus fala Os apóstolos, né? Bem-aventurado Vocês são Quando alguém perseguir vocês Se vocês serem calumniados Os odiados Por causa do meu nome E tal, etc E aí você querer Praticar o amor De dar outra face De perdoar 70 vezes 7 De amar o teu próximo Como a ti mesmo De amar os seus inimigos, né? Quero ver eles amar os inimigos Vamos aqui, ó Dar outra face aqui Eu quero ver se eles praticam As bem-aventuranças Né? Não vai, cara Ninguém quer ser Moldado, né? Vamos pra próxima imagem aqui Aqui seria Onde é mais difícil Seguir Jesus Temos aqui A Coreia do Norte É o principal Tá falando primeiro Afeganistão Quer cabeça corta? Vai lá Né? Somália Líbia Paquistão Eritreia Lêmen Irã Nigéria E a Índia Olha lá Que o O pastor da Batista Falou na Índia Lá É o último Por que que ele não faz um vídeo E fala assim Da Coreia do Norte Lá De Afeganistão Hã? Quem quer ir pra lá, gente? Ninguém Ninguém é cristão suficiente Pra poder ir pra lá, né? Não sei se vai dar pra vocês Aqui, ó Primeiro Afeganistão A perseguição extrema Aqui temos aqui Que é a opressão islâmica O governo é islâmico Presidência Região sul da Ásia A religião que foi denominada É o islamismo Aí temos a Coreia do Norte Que é a opressão comunista Estado comunista Ideologia jute A Somália Pressão islâmica Líbia Pressão islâmica Então Todos esses países Esses locais aqui, ó Quem manda lá É o hinduísmo e o islamismo Ó Temos um aqui Que é o budismo, aliás Que é o Mianá Mianmar, né? Que é o budismo Cadê os cristãos Pra evangelizar essa turma aqui? Ah, ninguém quer, né? Aí temos mais uma listinha aqui A Colômbia A Colômbia aqui, ó O que predominante Ela é o cristianismo lá Tá vendo? Ó, o cristianismo Aí começa a ficar Uma melhorzinha Pra evangelizar, né? Aí temos aqui É a Etiópia Cuba Né? Aqui temos aqui O Nepal O hinduísmo Tá vendo? É o islamismo Então cadê Jesus Pra converter esse povo aqui? O povo só tá preocupado Com Índia? Né? Ah E aí que supostamente Quando chegarmos Essa parte 9 aqui Eu vou provar pra vocês Que o evangelho de Jesus Já foi pregado Em todo mundo Né? E que automaticamente Aqueles países lá Que os cristãos São perseguidos Todos eles Já foram evangelizados Inclusive a Índia Que no caso O pastor da igreja Batista Lagoinha Falou que lá O povo O país mais miserável Já foi pregado o evangelho Pra aquele povo também E vou provar No seu novo testamento É Não perca Quando chegar Essa parte 9 Gente Então Você crente Que pensa Que Ah Existe países Que nunca Ouviu falar No evangelho De Jesus Ah Você tá totalmente Enganado Eu vou provar Eu vou provar pra você No seu novo testamento Que esses países aí Que estão marcados Em vermelho E laranja Todos já ouviram Falar de Jesus Eu vou provar No seu novo testamento E aí vai depender Por exemplo Se você é adventista Tenta aí pregar O evangelho do adventismo Lá Você que é da Assembleia Do Belém Da Madureira Que já é outro evangelho Do Belém é outro E é o evangelho Da Deus Amor Evangelho Dos testemunhos De Jeová Enfim É o evangelho De Deus É uma coisa O evangelho Dessas igrejas É outro É uma confusão Não é Eu vou mostrar Pra vocês Bem Agora eu vou mostrar Pra vocês aí Uma crise Que acontece No Brasil Uma crise De identidade Onde o evangelho De Jesus Christ Não surge Efeito No próprio Brasil Porque Vocês vão Perceber Agora Vocês vão Capturar A ideia Prestem Atenção Onde a pessoa Ela no começo Sentia Pensava Que tinha o evangelho De Jesus E se converteu Pra uma outra igreja Ou pra outra religião No caso aí Família Testemunha De Jeová Se batiza Na igreja Adventista Ué E o evangelho De Jesus Não serve Mas não Foi pra batista Sabe Então as pessoas São igual Crente piolho Tá um dia aqui Tá um dia lá É crente pipoca Não se decide Pra quem Eles quer ficar Eles não querem Jesus Eles querem Uma organização Religiosa E aí as famílias São usadas Como troféus Para serem expostas Não Nós formos Testemunhas De Jeová E tem o caso Também De Adventistas Que foram Pra testemunha De Jeová Também Né Outro caso Aí ó Essa aí Essa família Aí ó Se converteu Na igreja Adventista Né E temos Casos opostos Também Aqui ó Fui testemunha De Jeová Hoje sou Católica Porra mano Caraca E tanta pregação Que testemunha De Jeová Fala do catolicismo De Roma E essa irmã Cai fora E vai pra católica Como é que pode Cadê o evangelho De Jesus Esse porra Rapaz Não surgiu efeito Nas testemunhas De Jeová Ex-testemunha De Jeová Se converte Ao catolicismo Ao estudar Os dogmas Rapaz Céu Você percebe O evangelho De Jesus Aliás Que não é pregado É pregado Um outro evangelho O povo Tá em confusão Religiosa Né Lá não tem evangelho Então fica lá Gente Pra que sair De um lugar Pra outro Né Você vê Você imagina Por exemplo É Testemunha De Jeová Vai pregar Na Índia Eu vou mostrar Pra vocês O relatório Do anual deles Lá de 2010 Que é no caso Testemunha Do cara Que foi adventista E se encontrou Na testemunha De Jeová Né E vamos supor Testemunha De Jeová Vai lá na Índia Batiza tantas pessoas Monta lá Um salão reino E pá Faz um relatório Daqui a pouco Vai o adventismo Lá evangeliza Testemunha De Jeová E pesca Na quase Dos outros É assim Gente Entendeu Olha aqui Ex-testemunha De Jeová Se converte Ao catolicismo Como é que pode O negócio De gente O que mais Aqui Outro caso Vamos dar um zoom Aqui Pra ficar melhor Aqui Fui testemunha De Jeová Hoje sou católico Rapaz De céu Olha essa Ex-testemunha De Jeová Se converte A catolicismo Quer dizer Ah meu Pai Oh my god Não para por aí Gente Olha só Olha só De protestante A católico Fervoroso Por Maria E Jesus Rapaz E aí A verdade Um tacos evangélico Agora o cara Sai de lá E vai pro catolicismo Já que a igreja católica Fala que é a única Igreja verdadeira Mas também A casa de pessoas Que saem do catolicismo Foi pro evangélico Rapaz Olha esse aqui Ex-pastora Vira católica Margarete Meire Testemunha Marinho Rapaz Uma hora e quarenta minutos É pastora Não existe Apoio no novo testamento Já começa por aí Não existe Cargo de pastora No novo testamento Aliás O próprio Paulo Uma das mulheres Cala a boca O próprio Timóteo Coríntios Fala pra mulher Aprender em silêncio Agora a mulher Vira pastora É meio que incoerente Impressionante Olha esse aqui também Olha a cara do padre De protestante A católico Fervoroso Por Maria Maria de Jesus Olha essa mulher Ex-pastora Vira católica Essa mulher aí Temos mais casos Espera aí Olha essa mulher aí Conversão da irmã Temes De evangélica A católica Rapaz O pessoal Tá voltando Pra mamãe Largando as filhas Pra ir pra mamãe Católica Deve ser isso Né gente Olha só Um anticatólico Que se descobriu Na igreja verdadeira Rapaz Pastor Anticatólico Que descobriu A igreja verdadeira Fundada por Cristo Olha que eu não sou católico Tô fazendo aqui Umas comparações Olha esse caso Também Olha esse caso No Youtube Teologia 21 Pastor virando padre Com William Oliveira Protestante Vendo católico Oh my god Rapaz Esse aqui também Ex-pastor Conta porque Virou católico Tem de tudo Gente Deixa eu ver aqui Olha tem mais aqui Dá um zoom no camarada aqui Olha esse mano aí Ex-adventista Não mais Tá vendo Tem outro lado da história também Ex-adventista E pastor Da Assembleia De Deus Agora católico Nossa senhora Ué mas a verdade Não tava no adventista Porque o cara Então quer dizer Rapaz Ex-adventista E pastor Da Assembleia De Deus Agora católica Ele passou Pro monte Até chegar Católica Então dá a perceber Que os cristãos Os protestantes Eles estão tomando Vergonha na cara E voltando Pra suas origens Né Pra assim dizer Né Voltando Pra mamãe católica Né Pelo menos São sinceros Né Tomaram vergonha na cara Vamos ver aqui Esse aqui Tem um caso Bem interessante Agora Olha só Casa na colina De ex-evangélica Agora umbandista É É uma evolução Né Entre ser evangélica De umbanda Eu prefiro mil vezes Ser da umbanda Eu vou ser sincero Pra vocês Né Mas olha Rapaz Céu Olha lá De igreja Para umbanda Olha lá Era cantora E foi pra umbanda Tá vendo Minha história Tá vendo Rapaz Do céu Olha essa também Olha De evangélica Para umbanda Olha lá Ex-evangélica Agora umbandista Mais casos Aqui Pra vocês Os evangélicos E agora Eu sou umbandista Que mudou Minha vida Olha De ex-evangélico Para umbanda Testemunho De Leandro Bertolotti Essa aqui Essa aqui Também é famosa Ex-evangélica Youtuber Convertida A umbanda Conta a sua história A tal Da Tata Loparga Né gente Vou até colocar O canal do youtube Dela aqui Olha Olha aqui Mais Era da igreja Mas sempre Via e manjar Rapaz O cara Era da igreja Mas ele Via e manjar Da igreja A umbanda Minha história Espiritual Até aqui Teve uma evolução Né Esse aqui Passou até Na televisão Também Olha Esse pastor Pastor evangélico Você converte Para umbanda E você torna Pai de santo Rapaz Aqui Esse aqui É o canal Da Tata Loparga Tá vendo Esse aqui É da CCB Rapaz Se você for No canal De ela lá Ela vai contar Por que ela Saiu da CCB E virou Da umbanda Que umbanda Igreja evangélica É a mesma coisa Gente Só muda os nomes Mas as funções Praticamente É a mesma Viu gente Lá A umbanda é linda Seu preconceito Que é errado Né Eu sou inscrito Lá também De evangélica A umbandista Temos mais casos Aqui Ex-padre Conta o porquê Largou a batina Para ser pastor Olha lá Tá vendo Olha lá O anticatólico Que descobriu A igreja verdadeira Tá vendo Esse cara Que interessante Série Descortinando Adventismo Vídeo 1 Ex-adventista Abre o jogo Rapaz Tá vendo Esses caras Que eu dou valor É esse tipo É esse tipo de cara Que eu dou valor Por quê Porque o cara Fica lá Anos e anos Negra Adventista Ele começa A questionar Né E dá a cara A tapa Igual o emissário Cristiano Só que Só que Há adventistas E há adventistas Aqueles que Vão mais fundo Profundo Podre Adventista E Mais ou menos Que nem eu Não vou contar Tudo Mas vou contar Só o básico Por assim dizer Eu coloquei Uns vídeos No canal No YouTube Mas esse aí Foi Jogou Toda a bosta No ventilador Rapaz Do céu Tá vendo Aí o que acontece Pra você conhecer Ellen White Você tem que Ouvir os dois Lados da história Ninguém Gente Vai escrever Livros contra si mesmo Até o bom Da corte Sabe disso Então A novo tempo A igreja Adventista Do sétimo dia Não vai escrever A casa publicadora Brasileira Não vai escrever Um livro Desmascarando Ellen White Não vai Vai contar Na sala do bãozinho Né Mas pra você Conhecer Quem é Ellen White Você tem que conhecer Os dois lados Você tem que conhecer O lado da novo tempo Né Da igreja E o Da boca de ex Membros da igreja E melhor ainda A boca de ex Pastores Que no caso Os filhos de Cleveland Que fez aquele vídeo Lá O caso White Lá na igreja Adventista Dos Estados Unidos Que a igreja Adventista Dos Estados Unidos É uma coisa Aqui no Brasil É outra É diferente Vamos ver aqui Uhum Olha só É Ex Adventista E pastor Da Assembleia De Deus Agora Católico Olha só Gente Olha aqui Esse camarada Aí Mais caso Vamos ver aqui Ex Adventista Agora é católico Vixe Ex Adventista Diz Você não me engana Mais Ellen Olha lá As varoas Se manifestando Olha só Rapaz Vamos ver mais casos Interessantes Aqui Por que sair da seita Testemunha de Jeová Ixi Maria Rapaz Ex 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 Ex-testemunha de Jeová Se converte ao catolicismo Ha 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 Ai lasqueira Ex-testemunha de Jeová Corajosa Vem a público Denunciar As atrocidades Vixe Maria Ex-testemunha de Jeová Vira pastor Nossa Os mais casos Aqui temos Opa Esse cabra aqui é bom Antônio Miranda Teologia reversa Testemunho de ex-católico Aí eu dou valor De todos os testemunhos Que a gente viu ali O Miranda Converteu o católico A teologia reversa É Tem que sempre Conhecer os dois lados Da história Pra você conhecer a verdade Né É pra isso que existe Aí o questionamento Olha lá É bem essa capa aí Testemunho de um ex-católico Rapaz Esses chamados Testemunhos Que observamos aqui Dá pra se notar Que o cristão Aqui no Brasil Está numa tremenda Confusão mental Que não se tem Condições Nem de Tentar ser missionário Em outro país Porque Primeiramente Eles tem que conhecer Primeiro o evangelho De Jesus Correto Pra depois Pregaram o evangelho Genuíno Lá na Índia Naqueles países Onde cristão É perseguido Torturado Cortado Da cabeça Mas enquanto Eles não conheceram O evangelho De Jesus Eles estão Conhecendo o evangelho Da igreja Da igreja católica Testemunho de ová Adventista Enfim Tá Essa bagunça toda Então Se depender Dos cristãos Aqui no Brasil Jesus Não volta Nunca E eu Posso dizer Por mim mesmo Porque eu também Já fiz isso Eu era Carnicista Eu fui pra Universal Eu fui pra Assembleia Madureira Perto aqui De casa Depois eu fui Pra igreja Da Deus de Amor Depois eu fui Pra Adventismo Adventismo Eu fui pra Testemunha De Jeová Testemunha De Jeová Eu conheci A igreja dos santos Nos últimos dias Eu conheci Como os mormons Eu queria ser satanista Não consegui Porque tem que pagar Né Eu queria ser maçom Né Não deu Né Sei lá Tem uns problemas Na vida Acho que Deus Não queria Né A gente tinha uns Propósitos divinos Aí né E Deus não deixou A gente ser maçom Nem satanista Eu já fui Da CCB Né Enfim Eu como Todas essas pessoas Estava buscando A verdade O tal Chamado Evangelho De Jesus Só que eu estava Procurando Né Me dando trabalho De verificar Se aquilo Que eu acreditava Realmente Era verdade Era verdade Ou não Então eu procurava Em uma Procurava em outra Tal Até achar Um ideal Não é que você Que fica no lugar Onde se sente bem É onde se prega A sã doutrina Correto E nenhuma Dessas denominações Aí Que eu apresentei Pra vocês Nenhuma delas Prega a sã doutrina De Jesus Então obviamente Se um deles Um católico Testemunho de Jeová Um adventista Sair pra fazer Viagem E tentar pregar O evangelho De Jesus Nenhuma País Por aí Na Índia Por exemplo Ele vai pregar O evangelho De Jesus Misturado Com as doutrinas Adventistas Quer dizer É uma mistureba É um sincletinho Brabo Que lá na frente Uma testemunha de Jeová Vai passar no mesmo lugar Que o adventista passou E vai pescar Num aquário alheio Né Então a briga Entre os próprios cristãos É qual igreja Tem mais membro Do que outra Aí uma Vai contando Testemunha Olha Fui da testemunha de Jeová Hoje eu passei Pro adventista Adventista Testemunha de Jeová O cara era pastor Virou católico Então é briga de pessoas O ser humano É visto como produto Como cifrão na cara Então a todo momento O ser humano Ele é Ele é disputado Né Porque é o cara Que vai dar o dízimo Todo mês lá Né Então é mais ou menos Isso aí Olha aí ó É praticamente isso aqui Um belo exemplo Né No começo Né Olha aí ó Vou até dar um zoom aqui Era assim ó O que Jesus queria? A igreja Um corpo Né Unido Né Aí o que aconteceu? Quando aconteceu a apostasia Jesus subiu Foi embora Né Segundo o novo testamento O ser humano transformou A igreja nisso aqui Ela dividiu Né Ela se dividiu Ela se apostatou Aí cada um pegou um pedaço Pra si Né Cada um pegou Uma porcentagem Da verdade de Jesus E criou O seu próprio ministério Então por isso Que o ser humano hoje Assim como eu fazia Né Ele Ficava de pedaço Em pedaço Da pizza Pra ver qual que era A pizza mais gostosa Qual era a parte Da pizza Pizza com mais recheio Né Ou é presbiteriana Assembleia universal Católica Luterana Adventista Metodista Batista Podemos colocar Vários nomes Aí Né Ou então Dividir a pizza Já dividi no meio Né Colocar uma testemunha De Jeová Né E por aí vai O povo tá perdido Gente Quer dizer Mediante Aquele áudio Que a gente apresentou No começo Quando o pastor Fala que Os moradores Os habitantes Da Índia Estão em cegueira espiritual Sem Deus Em trevas Eu vou fazer uma pesquisa Quem realmente Está em trevas De cegueira espiritual São os próprios Cristãos Eles estão Em cegueira espiritual Não sabem o caminho Fica pulando De galho em galho Uma hora é católico Outra hora é Adventista Outra hora é isso É aquilo É aquilo 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 Não para nunca Entendeu? Se eles conhecessem Pelo menos o evangelho De Jesus Dá pra falar Isso aqui é cristão Né Mas o cara Quer ficar preso Em senzalas Góspel Né Na escravidão mental Na Na chamada Caverna de Platão Pra assim dizer Né Preso Não é preso Que nem bicho Né É Que nem ovelha Presa no aprisco Né Jesus Ele tira pra fora As pessoas Né Enfim Agora eu vou colocar Aqui mais algumas imagens Interessante Depois vamos pra aquele livrinho Lá O ano 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 Das testemunhas Deová De 2010 Aquele que me chamou Atenção Né Você pega aquele vídeo Do diante do trono Né Que teve no começo Do vídeo lá De 2001 E lá pra 2010 E me enfiei Nas testemunhas Deová E através Desse anuário Eu encaixei uma peça No quebra-cabeça Com outra Né Olha só o que aconteceu Aqui eu chamar Dos relatórios Onde as testemunhas Deová Faz Né Da obra mundial Né Vamos ver lá O que temos aqui Disponível Vamos subindo Destaque do ano Passado Vamos subir Subir Vamos pra o que interessa Olha aqui Acesso diárias Ao site Então em 2010 Ali teve um grande Né Acesso ao site Watchtower Acesso Eles ficam se baseando Como é que está O trabalho deles De pioneiros Né Olha só Aqui são os países Regiões em que Tem havido casos Jurídicos Significativos Né Onde rolou processo A tentativa De proibição De pregar o evangelho Das testemunhas Deová Né Então Quer dizer Se for pregar o evangelho Testemunhas Deová É o best seller Pra pregar o evangelho Gente Né Quando eu estudei lá Eu via muito isso aí Os caras são profissionais Mesmo Pregar o evangelho Mas infelizmente O evangelho Que eles pregam Não é o evangelho De Jesus Christ Olha aqui Olha só Totais gerais De 2009 Filiais e coligações Da setemunhas Deová 118 Números de países Que relataram 236 Total de coligações 105 mil Participantes 10 mil Auge de publicações 7 milhões Média mensal De publicações 7 milhões Mais de 7 né Números Números Debatizados 276 mil 233 Caraca Média mensal De pioneiros auxiliares 304 mil 551 Horas Gastas No campo Quer dizer Os caras São super Cooportores 1 bilhão De horas Mais de 1 bilhão De horas 557 milhões 738 mil 344 Horas Nossa 7 milhões De horas De estudos bíblicos Olha só Olha só Relatório mundial Das testemunhas De Jeová Aí se você Pegar aqui Por exemplo Nos locais Que são aí Proibidos né Onde a perseguição Cristã É grande Vamos pegar aqui Lá pelo Cazaquistão Aí vamos analisar Aqui mais ou menos Aqui ó Cazaquistão Já se torna um país Lá de perseguição Aqui ó 15 Tá vendo aqui ó É pouco Mas os caras Se empenham né Olha Coreia Republicana Tá vendo Os caras Não tem medo Não E sobe Aí temos aqui Um Pegar aqui Estados Unidos Da América Onde lá A sede mundial Dos caras né Onde a gente Onde a gente Onde a gente Onde a gente Honduras Ilha Salomão Japão E aqui Tentar procurar Os locais Mais proibidos Né Mais extremos E tal Parece aqui Tá em ordem alfabética República República tcheca Rússia 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 Pessoal prega Testemunho de Jeová Lá também Rapaz De céu Tailândia Tailândia Lá é pregado Testemunho de Jeová Sim Quer dizer É que o evangelho Da Edgia Batista Da Lagoinha Não foi tão divulgado Assim como Testemunho de Jeová Na verdade Se for na Índia Lá O pessoal é mais Testemunho de Jeová Do que cristão Ou evangélico E aí Nesses países Terroristas Aqui Parece que não tem Porque são Países Edifícios De você alcançar Né Essa parte Aqui Iraque Síria Né Iraque Síria E Arábia Saudita Então vamos ver Se tem aqui Pegando Arábia Saudita Arábia Saudita Não tem A Síria Temos aqui Um Sudão Aqui Sudão Lá é pregado Também Então também Existe Perseguição Por parte Do Testemunho de Jeová Empregar em certos locais Bem Bem aqui Temos aqui O tal Do Testemunho Do Do senhor Que foi Adventista E se converteu Na religião Dos testemunhas Do Jabá Aí diz o seguinte O testemunho Né Uma irmã Pediu ao missionário Mats Romivitz Que se encontrasse Como Saridra E a Fese Que havia sido Pastor da igreja Adventista Do sétimo dia Agora Ele estava Interessado Nas testemunhas Do Jabá E havia Preparado Uma lista De 20 Perguntas Escritas Com capricho Ao conhecer Mats Apresentou A tal lista Depois de uma Conversa De duas horas Sobre a Bíblia Motessacira Declarou Acho Que Finalmente Encontrei A religião Verdadeira Bem O interessante Notar aqui Gente Quando ele declara Que acho Que encontrei A religião Verdadeira Para um cara Que para falar Um negócio Desse Um cara Sendo Pastor Adventista E fazer Esse tipo De declaração Acho Quer dizer O que? Não é 100% Tem aqueles 10% Que Está meio Tendencioso Mas já está Com idade 70 anos Vai fazer O que? Gente Se ele fosse Uma pessoa Mais nova Provavelmente Ele cheiria Entraria Naquela estatística Das fotos Que eu tirei Do Youtube De pastor Adventista Que se converteu A testemunha De Jeová Que agora É católico E dá para se notar Que o povo Das testemunhas De Jeová São pescadores De aquário Mesmo Porque se o testemunha De Jeová Fosse Por exemplo Mais honesta Ele devia declarar O seguinte Se testemunha De Jeová Fosse Mais honesta Eles deviam Declarar O seguinte Já que você Aceitou Jesus Christ Como salvador Você já é cristão Então fique em paz Vamos procurar Pessoas Que não conhecem O evangelho Pessoas Que não conhecem Jesus Christ O evangelho De Jesus Mas não Eles pescam Em aquário alheio Então Jesus Nunca vai voltar Porque os cristãos Estão pregando Para cristão Aí continuamos Cinco dias depois Mestre E outro missionário Foram de moto Para visitar Mutesacira Em Calangalo Uma viagem De 110 quilômetros Por caminhos Difíceis E lamacentos No meio De plantações De chá Ao chegar Ficaram surpresos Quanto Mutesacira Os levou A uma cabana Isso a pé Com um letreiro Que dizia Salão do reino Isso mesmo Ele já tinha Preparado Um local Onde você poderia Realizar estudos Bíblicos Em reuniões Olha só Esse irmão É ousado Ele já montou Um salão No reino Ali já Havia mais Dez pessoas Interessadas Em resultado Do testemunho Dado por Mutesacira Mert Iniciou os estudos Bíblicos Com eles E sem se deixar Desanimar Por causa Da distância Viajava Duas vezes Por mês Para dirigí-los Os estudantes Progrediam bem Mais de 20 pessoas Se tornaram Publicadores Em Calangalo E há uma forte Congregação Na cidade Vizinha Emitiana Neste Neste meio Tempo Mutesacira Progrediu Rapidamente E foi Batizado Agora Ele também Mais de 70 Anos Serve como Ancião Vocês notaram Até aí Notaram que Notaram que As testemunhas De Jeová De Jeová Elas Não fazem Um trabalho Para poder Acelerar Vamos falar Numa linguagem Até cristã Eles não Fazem um trabalho De acelerar A volta De Jesus Christ Pregando O evangelho Dele As nações Para quem Não conhece Mas não Testemunha De Jeová Faz o evangelismo Pregando Para outros Cristãos Cristão Pregando Para cristão Gente Assim Jesus Nunca vai voltar Correto E de pregar Evangelho A toda criatura Mas o cara É cristão Gente Então Quer dizer Testemunha De Jeová Pescou Na aquária Alheio Por que Porque Neste local Correto Já existia Uma igreja Adventista Aí um pioneiro Uma duplinha De testemunha De Jabá Foi lá Fazer O ministério De campo E encontrou Mutessacira E Asfese Pastor Da igreja Adventista Aí se deram Lá o proselitismo E ganhou O pastor Para testemunha De Jeová E depois De estudo bíblico O cara Me confessa Acho Que finalmente Encontrei A religião Verdadeira Quer dizer Há controvérsias Não é Negócio Chá de um achismo Olha Rapaz É por isso Que Jesus Nunca vai voltar O povo Fica preocupado Em frequentar A denominação Eles não querem Saber do evangelho De Jesus Você notou A preocupação Minha Na época De 2001 Para 2010 Houve uma mudança Tremenda Notou-se Que Por exemplo Se testemunha De Jeová Cria lá Um salão No reino Em um determinado Local Aí vai Por exemplo Um assembleano No mesmo local Onde tem um salão No reino Evangelizam A testemunha De Jeová E essa testemunha De Jeová Se torna Assembleano Eles estão Preocupados Em ganhar Adeptos De outras Denominações Para delas Ué Por que Eles não vão Pregar lá No Oriente Médio Na Síria No Estado Islâmico Lá onde O pessoal Corta a cabeça Vai pegar Jesus lá Gente Agora vocês Cristão Ficam pregando Para cristão Isso não é Evangelho de Jesus Gente Estes crentes São brincados Por isso Que eu parei De frequentar A igreja Ainda bem Que eu nem Dava diz Nessas porcarias De denominação Porque parte Do dizem Era financiado Para poder Fazer obra Missionária E o que Acontecia Acontecia Que as igrejas Iam fazer Lá A sua missão E ganhavam Pessoas De outras igrejas Para a igreja Local Aí eu ganhei Um católico Eu ganhei Um pastor Eu ganhei Um padre Para a igreja Adventista E tal Aí Mostra ele Como troféu Para mostrar Para a igreja Que eu fiz Um excelente trabalho Você não fez Um excelente trabalho Porcaria nenhuma Você somente Pescou no aquário Alheio Jesus não volta Mesmo nunca Impressionante Gente E vamos Para a parte 2 Que interessa Mais ainda Fui Tchau 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 Tchau